Bom dia, gente! Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês, a rotina da manhã, e começar com esse lavante. Essa coisinha de louça, e queria conversar um pouco com vocês também, e falar o porquê que eu não estou aparecendo muito nos vídeos, porque ultimamente eu estou com um problema muito certo, eu não estou conseguindo dormir à noite, assim, vou dormir mais de três horas da manhã, e estou ficando meu rosto muito escuro, muito cheio de rosto escuro, por isso que eu fiquei um pouco de vergonha, e apareceu muito mais, como eu resolvi gravar, mostrar meu dia a dia para vocês, aí eu não achei certo encantar para vocês, porque até agora eu gravo sem mostrar meu rosto, e até emagreci também por causa disso, por causa de não estar conseguindo dormir, e está me afetando muito, né? Pois é, a gente ainda está contando para vocês, é muito ruim, depois eu vou procurar um médico, para saber o porquê, né? Porque eu amei isso de sentir muita dor de cabeça, e eu sinto muita fraqueza, coragem, então eu queria fazer uma consulta para saber o que é. Eu vou aqui lavar essa louça, e está aqui o almoço no fogo, peço que vocês me afetam, se você não for inscrito, aí se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva, e se inscreva, se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, terminou de lavar as louças Agora eu vou catar o feijão pra ficar no fogo Fazer com o almocinho Fui comprar feijão, gente Aqui onde eu moro tá de 9 reais o quilo Onde é que tá aí na cidade Eu acho um absurdo Dá 9 reais no quilo de feijão Mas fazer o que, né? Ó gente, aqui eu lavei as louças Com tudo aqui pra enxugar Vou catar o feijão, não tem no fogo Aqui tem umas motos, viu gente? Desculpa aí o barulho Porque eu coloquei um alvo aqui pra fazer o arroz Eu ia comprar abombril pra arear minhas panelas E eu me esqueci Aí eu vou cortar agora essa carne de porco Pra fazer frita Vou cortar isso aqui também pra botar no feijão Bom gente, eu coloquei o arroz Agora eu tô falando aqui a cenourinha Pra botar no arroz Eu vou cortar a carne Porque eu quero colocar uns pedaços desses de gordura dentro do feijão E fazer uns pedaços de carne de porco frito E coxando Desculpa aí o barulho, gente Aqui Eu tenho que entender isso não é bem Relevem Pois é, gente, eu queria pedir a vocês Se vocês me dão alguma dica de vídeo Porque eu pedi que eu vou se meia sem... Como é que se diz? Sem ideia Sem ideia Aí que vocês quiserem deixar aí no comentário Dica de vídeo Algum vídeo que vocês querem que eu faça Bom, agora eu vou dar um arroz Aqui eu vejo mais Pronto, agora eu vou cortar aqui Não tá pouco congelada Aqui eu vejo, gente É bem perto, próximo da pista Então Assim, tudo que faz o mais barulho Entra ali na pista É nem que tá aqui dentro de casa Aí essa zoada de menino, gente É o filho do vizinho Que é o meu cantadinho Fazendo tarefa Tarefa do dia das mangas E eu não gosto muito de se mostrar assim Em vídeo não, mas Vou mostrar pra vocês Como são lindos Caso vocês queiram Um especial do dia das mães É O que a gente faz? O que vocês acham? Fazer um vídeo Eles declaram Não põem pra mim Eu gravar Aí, gente A minha filha tava com a ideia De a gente fazer um vídeo Da mãe Fazendo coxinha Né? Eu e ela Ela nunca apareceu aqui não No canal, né? O que vocês acham? Diz aí se vocês querem Né? Ou se é outro tipo de sugestão Não pode falar ali Que a gente faz Pronto, gente Ó, eu já limpei aqui Ó, já terminei Lá a louça Limpei a pizza Porque é a panela Que eu troquei a A carne Que eu tava pregando Aí esse aqui também Só falta pra esse aqui Eu não vou mostrar o almoço Arroz Com cenoura A carne de porco E o meu feijão Que eu só coloco sal Depois que tá cozido Ó Pronto, gente Espero que vocês gostem Tá? Meu amor Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Bom, gente Eu já tinha finalizado o vídeo Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que foi Aqui é o feijão, ó Aqui é a carne Arroz E fiz uma farofinha também E fiz uma farofinha também